Seu corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar desperto. Todos os dias, você tem iluminação gratuita quando vai dormir. Mas o problema é você estar inconsciente. Você domina a sua mortalidade se você apenas conseguir ficar desperto enquanto adormece. Existem vários aspectos naquilo que chamamos de Shiva. A realidade ilimitada é conhecida como Shiva. O maior dos yogis foi conhecido como Shiva. Sua dança é conhecida como Shiva. Sua música é conhecida como Shiva. Sua quietude é conhecida como Shiva. Mas de tudo isso, ele ser um yogi é de maior importância em termos de abrir uma porta de possibilidade para todos os outros seres humanos. Alguém pode ser muitas coisas, mas para o mundo, essa dimensão que é uma possibilidade para o mundo é a coisa mais importante. Então, ele ser um yogi é a coisa mais importante. Ser um yogi significa muitas coisas. Um aspecto de um yogi é que ele dorme em sua vigília e está desperto em seu sono. Ele deve estar totalmente desperto, mas se você checar os parâmetros do corpo, ele deve estar dormindo. No sono, tudo deve estar adormecido, mas você deve estar desperto. Seu corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar desperto. Quando você está dormindo profundamente, você está em perfeita sintonia com a existência, uno com a existência, não é? A natureza lhe deu isso. Se você se esqueceu, todos os dias quando você dorme, ela lhe faz uno com a existência. No mesmo sentido de unidade, se você puder acordar e andar por aí, você conseguiu, não é? Todos os dias você tem iluminação gratuita quando você vai dormir. Mas o problema é que você está inconsciente. Então, o sadhana é essencialmente isso, que desde a vigília, quando você vai dormir, uma certa parte de você vai dormir, uma certa parte de você, se ela permanece desperta, então você conseguiu. De outra forma, quando você acordou, uma certa parte de você permaneceu dormindo, então você conseguiu. Se você está desperto e dormindo profundamente ao mesmo tempo, você está dormindo e desperto ao mesmo tempo, isso é chamado túria. Se você está em um estado de túria, dizemos que você é um mretunjai. Isso significa que você é imortal. Porque, se você puder ficar desperto enquanto dorme, você também estará desperto quando tiver que deixar o corpo. Portanto, não há questão de morte para essa pessoa. Porque, vida e morte estão acontecendo ao mesmo tempo. é apenas o ignorante quem pensa agora, eu estou vivo e um dia eu vou morrer. Não. Ambas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, não são duas coisas diferentes. Somente por uma questão de compreensão temos que dividi-las. Caso contrário, é apenas vida e vida. Uma dimensão da vida e outra dimensão da vida. se torna uma porta fácil. Todos os dias, você tem essa porta disponível para você, que está entre a vigília e o sono, é tão boa quanto a vida e a morte. Se você sabe como explorar essa porta, se você ficar alerta até aquele último momento, você sabe realmente quando cai no sono? Você pensa que está lá, mas depois de algum tempo, puff, você não sabe quando dormiu. Se você puder levar a si mesmo a esse momento, é tão bom quanto estar consciente no momento da morte. Você domina sua mortalidade se conseguir ficar desperto enquanto adormece. Veja, essa é uma oportunidade para você. A melhor preparação para a morte é faça uma tentativa de tentar adormecer conscientemente. Em vez de se afastar, se você passar da vigília para o sono, conscientemente, a morte se tornará uma brincadeira. Portanto, a hora de dormir é uma tremenda oportunidade. Se você dorme de certa maneira, amanhã de manhã, quando você acordar, pode estar significativamente um degrau acima. Todos os dias, você tem essa oportunidade de praticar a morte. Se você puder gerenciar esse momento, como... Você pode fazer isso conscientemente, certo? Exatamente assim, da vigília ao sono. Se você puder fazer dessa maneira, é isso. Você é Amritanjaya. Por que não há morte para você? amém. 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 Amém.